No século XIX, o Kikigar fez uma interessante teorização sobre a questão da possibilidade, da angústia e do desespero. Para o Kikigar, a existência é o reino do devir, do contingente e, portanto, da história. Em suma, a existência é o reino da liberdade. O homem e a mulher, ele e ela é o que ele escolhe ser, é o que se torna. Isso quer dizer que o modo de ser da existência não é a realidade ou a necessidade, e sim a possibilidade. A possibilidade é a mais pesada das categorias. Na possibilidade, tudo é igualmente possível. E quem foi realmente educado mediante a possibilidade, compreendeu também o seu lado terrível. E sabe que não pode pretender absolutamente nada da vida. E que o lado terrível, a perdição, o aniquilamento, mora ao lado do homem e da mulher, porta a porta. A existência é a liberdade, poder ser, isto é, possibilidade. Possibilidade de não escolher, de ficar paralisado, de escolher e de se perder. Possibilidade como ameaça do nada. A realidade é que a existência é a possibilidade e, portanto, angústia. A angústia é o puro sentimento do possível. O possível é o sentimento daquilo que pode acontecer e que pode ser muito mais. E que pode ser muito mais terrível que a realidade. O possível corresponde ao futuro. Para a liberdade, o possível é o futuro. E para o tempo, o futuro é possível. Por isso, angústia e futuro estão conjugados. A angústia caracteriza a condição humana. E enquanto a angústia é típica do homem e da mulher, do homem e da mulher na sua relação com o mundo, o desespero é próprio do homem e da mulher na sua relação consigo mesmo. O desespero é a culpa do homem que não sabe se aceitar a si mesmo em sua profundidade.